Então tem que melhorar as pistas existentes e fazer mais pistas, aí vai melhorar. Porque só o Parque dos Eucaliptos de ter feito já apareceu bastante adolescente lá. A mais nova é aquela. É, e se você ver... não, a mais nova é do Parque dos Sinos, lá a mais nova é a pior. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Antônio Carlos Lotto, o Nê. Ele é um dos skatistas mais conhecidos do Vale do Paraíba. Antônio já passou dos 50 anos, mas ainda pratica a modalidade radical famosa pelo uso das cotoveleiras e joelheiras. Na nossa conversa, ele vai relembrar a sua trajetória, como o skate veio parar em sua vida e algumas passagens no esporte. Nos anos 70 e 80, Jacareí era conhecida nacionalmente pelos skates, mas Nê começa falando sobre a sua infância. Bom, Nê, obrigado por ter vindo aqui na Câmara para dar essa entrevista aqui para a gente. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua infância, né? Você, a gente estava falando antes de começar a gravação, você era sempre em São Paulo, mas você veio para Jacareí ainda muito pequeno, né? Sim, eu vinha com menos de um ano de idade e já morava em Jacareí. Eu só lembro depois dos 3, 4. E como é que foi a sua infância aqui? O que você lembra de Jacareí, da sua infância? A minha infância foi bem divertida, cara, porque eu, graças a Deus, tenho muito mais lembranças boas do que ruins, né? Eu sempre morei ali perto do Trianon Clube. Com 4 anos eu fui morar perto do Trianon Clube de Campo. Então, dentro do possível, fui saindo aos poucos, né? Lógico, quando eu era criança eu não saía o tempo inteiro, né? Mas não via a hora de chegar da escola, não saia para o clube. E nadava, jogava bola, fiz um pouco de cada esporte, até conhecer o skate. Quando eu conheci o skate, fui abandonando meio um pouco os outros esportes, mas eu gosto muito de esporte, sendo que eu sou professor de educação física, por gostar muito de esporte, né? E quem que te apresentou o skate? Como é que foi isso aí? Então, como eu disse para você, no próprio Trianon mesmo, alguns amigos estavam andando e tal, daí eu vi assim, olhei, achei interessante, mas nunca pensei, é, vou querer andar de skate, né? Anos 70 é isso, né? Isso, dos anos 70. Aí eu ganhei um skate de um falecido tio meu, ganhei um skate dele, comecei a andar, daí fui pegando o gosto, daí a turma começou a falar que eu estava andando bem, que eu estava me destacando, porque eu não ia para o campeonato e tal, daí comecei a participar de campeonatos regionais, daí fui me destacando, sempre estava entre os primeiros, na época de skate sempre é premiação do campeonato, né? De qualquer categoria, qualquer nível, sempre você ganha algum brinde, né? Logo, um dos primeiros, segundo campeonato eu já ganhei um capacete, fiquei empolgadão, na época não tinha essas coisas, né? E conforme eu fui crescendo junto com o skate, eu fui gostando cada vez mais. Você conhecia alguma coisa do skate, né? Nem sabia o que era quando você ganhou o skate? Não, a primeira vez que eu vi ao vivo, acho que eu já devia ter visto pela televisão, não sei, foi na época, também treinou, mas era onde hoje em dia é o Educa Mais Jacareí, ali no centro, que você entra na recepção, daí para a piscina tem aquela rampinha. Eu lembro que era criança, passou um cara em cima do skate, eu fiquei, virei o pescoço assim, eu falei, nossa, o que é isso, o que é isso, né? E eu vi uma pessoa, me falaram o nome dessa pessoa, mas não sei se é ele, então não vou falar, não vou falar quem é, porque eu não sei se era ele mesmo, entendeu? Agora, aí eu vi, depois fiquei um tempo sem ver, depois esses amigos conhecidos meus do clube de campo começaram a andar, um teve um conhecido, falou, não, tenta aí tal, pisa aqui assim tal, eu falei, é, tentei um pouquinho, não caí nada, mas não me empolguei muito não, né? Eu falei, ah, vou andar, não sei, né? Sei lá, eu ficava, eu queria brincar, né? Naquela época ainda sem joelheira e sem nada? Ah, não, não tinha nada, não tinha nada, né? Inclusive, se você ver por algumas fotos, tem uns equipamentos meus bem precários. Inclusive, eu já fiz equipamento na mão, entendeu? Como costurar com barbante, algumas coxinhas. É, porque antigamente era muito difícil ter as coisas, era, quando tinha era muito caro, e hoje em dia só aqui em Jacarese tem 4, 5 lojas boas, antigamente em São Paulo tinha 1 ou 2, então era difícil, as melhores coisas eram importadas e na época muito difícil, quem viajava, ou às vezes viajava, trazia uma coisa porcaria, entendeu? Então, o equipamento sempre foi precário, né? Depois de mais velho, de trabalhando, de patrocínio e tal, que começou, equipamento começou a melhorar. E pra desenvolver o, não só o skate, qualquer esporte, o equipamento faz muita diferença, entendeu? E porque você começou nos anos 70, você tinha o que, 10 anos quando você começou a andar? Comecei a andar, quando eu ganhei, eu conto que eu comecei a andar quando eu ganhei o skate, se eu não me engano, eu tinha 9 anos. 9? 9. A gente vai, meio dos anos 70. Certo. O skate tinha sido criado, assim, entre aspas, no meio dos anos 60, então era muito recente ainda. Era muito recente, no mundo todo. No mundo todo, por isso que não tinha essas lojas também, né? Equipamento, ninguém se preocupava com isso no começo. Não, não. E os equipamentos no final dos anos 70, nos anos 80, eram muito, 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 muito poucos, menos equipamentos nacionais que eram bons. E caro. É, eram caros e eram poucos que eram bons. Tinha uns que eram caros e era uma porcaria. Inclusive, até hoje tem muita coisa porcaria por aí, entendeu? Mas, hoje em dia, já tem mais opção. Se tiver um dinheiro melhor, às vezes não precisa nem pagar caro. Se você souber fazer, você compra um equipamento razoável, de razoável a bom, com preço razoável também. E como é que era Jacareí nos anos 70 para andar de skate? Vocês andavam aonde? Como é que era? Como é que funcionava? A gente andava, eu andava na rua, né? Na época, a gente nem sabia que era street, mas a gente andava na rua, porque qualquer asfalto novo, asfalto novo era bom para andar. Essa rua do Museu de Antropologia ali, quando foi asfaltado novo, o pessoal andava ali, na descidinha, porque na época não tinha tanto movimento. Então, a gente andava na rua e na quadra do Trianon. Mas daí na quadra do Trianon começou a sair umas brigas, porque o skate escapava e ia para o meio do jogo, entendeu? A bola atrapalhava o skate, o skate atrapalhava o jogo. Até que um senhor dentista, ele foi arremessar para jogar, arremessar o basquete, na hora que ele pôs o pé no chão, não pôs o pé no chão, pôs o pé no skate. Aí caiu, acho que não sei se quebrou a perna, o pé, daí o diretor na época... Por exemplo, essa foto aqui que é de junho de 1980, isso aqui é onde? Isso é no Trianon, mas já era fora da quadra. Depois desse acidente que eu falei, depois desse acidente, não sei se foi o diretor ou o presidente do clube, falou, não, agora chega, vamos construir alguma coisa para vocês lá, mas vocês não podem mais andar aqui na quadra. Chega e tal. E a gente, na época, não tinha noção, né, todo molecão. E construir uma rampa longe da outra, entendeu, tinha que dar impulso. Se fosse hoje em dia, não, o que gastou ali faria uma coisa bem melhor, mas na época ele não tinha noção, né. Quer dizer, nessa época, sem equipamento nenhum, você nunca teve uma queda grave, assim, de machucar? Ah, eu costumo falar que eu não tenho nada quebrado, mas eu tenho quase tudo torcido. Ralado. É, graças a Deus não torcia o pescoço, mas pé, tornozelo, joelho, cotovelo, mão, sempre... Sempre tem como aprender a andar de skate sem cair, sem se machucar, entendeu? E nos primeiros equipamentos que a gente tinha, era aqui, ó, tem uma foto aqui, joelheira de vôlei. É, joelheira de vôlei, se você cair de skate, não adianta quase nada. Uma foto de 1979. 79, eu já estava no alto ali na rampinha, isso aí ainda era na quadra, entendeu? Foi nessa época que deu a treta lá, com o senhor lá e, não, chega agora, vocês vão andar para... Vamos construir a pista para vocês. E os seus pais, como é que eles reagiam a isso? Porque o skate era uma coisa nova e eu imagino, porque eu não sei, a maioria que praticava era assim, adolescente. Como é que era isso? Então, meu pai me ajudava bastante, inclusive meu pai fazia shape para mim, mas não era shape igual hoje. O que é isso? Shape é a madeira, tá? Shape é a madeira, o vermelhão aqui, shape é a madeira. Mas hoje em dia são várias folhas, tudo colar e tal. Meu pai fazia um shape de uma madeira só, uma madeira bruta, assim, um tocão. Mas ele fazia, entendeu? Quem quisesse andar tinha que fazer o skate em casa. É, mais ou menos isso. Comprava, tinha de fibra de vidro, tinha de plástico e tal, mas meu pai tinha a facilidade de fazer de madeira. Então, ele dava essa força. Aí, quando eu fui começar a me profissionalizar, isso aí é interessante se perguntar isso aí. Que eu viajava muito, como ele estava falando antes. É, quase não parava e tal. Uma vez meus pais vieram conversar sério comigo, o que eu estava fazendo na vida. Que uma vez eu estava no Rio de Janeiro, outra vez eu estava em Florianópolis, depois eu estava em Porto Alegre, Recife. Pô, o que você estava fazendo? Essas viagens custa caro. Eu falei, ó, mãe... Os seus pais que pagavam? Não, patrocínio. Ah. Por isso que eles falavam, vieram perguntar pra mim o que eu estava fazendo, né, que eu estava viajando muito. Essas viagens custavam caro e eles não estavam me pagando pra viajar. Aí eu falei, não, aqui ó, tem patrocínio. Eles, eu ganho isso, ganho aqui e tal. Na época, os patrocínios da época, não é igual hoje em dia, né, que tem cara que ganha muito dinheiro, né. Mas na época, só de a gente ganhar uma passagem de ônibus mesmo pro Rio de Janeiro, já estava ótimo. Eu ficava em hotel, às vezes ficava na casa dos outros, entendeu? Ganhava equipamento, vendia, entendeu? Eu mesmo tive contrato, mas nem seguia muito contrato, era mais de boca a boca mesmo, entendeu? E como é que você, quando você resolveu aí seguir mesmo, partir pra levar a sério, você tinha o quê? Quantos anos? Adolescente? Eu tinha 17 pra 18 anos, eu estava estudando, entrei na faculdade de educação física, só que estava, os campeonatos estavam coincidindo com as provas, no primeiro ano de educação física. Aí foi a primeira temporada de prova, eu fiz as provas, não fui pro campeonato. No segundo eu consegui, era o campeonato em Guará, eu consegui mais ou menos. No terceiro eu falei, ah, não vou mais pra faculdade, vou pro campeonato. Aí meus pais não gostaram nem um pouco, lógico, né, larguei a faculdade, daí comecei a andar de skate profissionalmente. Daí comecei a, sim, entre aspas, me sustentar, morava com meus pais, mas era tudo por minha conta, entendeu? Viagens, roupa, tal, e viajava, passava uma semana fora, vendia o que ganhava de premiação ou do patrocínio. Aí tanto que, em 89, não, em 89 eu voltei pra faculdade. Daí custiei a faculdade com o dinheiro de patrocínio. E tinha, nos anos 70, comecei nos 80, tinha jacari, tinha muita gente que andava de skate. Hoje em dia é cumprido que, né, a gente tem um exemplo bem próximo da gente, que é o Bob, que é brasileiro, que vive muito bem na Califórnia, patrocínio da Audi, o caramba, entendeu? Então, né, outro nível, entendeu? E tudo isso graças ao skate.